Chico bateu no bode, pode bater me Chico Chico apanhou o bode, eu quero bater aqui o que Chico Quem é batalha briga, eu fui embora e pai Chico De novo me distra o nome, é novo, pode bater me Chico Fala tudo, não apanha em tudo, foi buscar no fundo De novo me distra o nome, é novo, pode bater me Chico Fala tudo, não apanha em tudo, não apanha em tudo De novo me distra o nome, é novo, pode bater me Chico Ticamô, Ticamô I love you Ticamô, Ticamô I'm crazy for you Ticamô, Ticamô I love you Ticamô, Ticamô I'm crazy for you The way you look at me, the way you love me The way you look around, can't buy my soul I'm lost in my heart again, it's something special I love you Ticamô It's a good 많이 fuerte Vamos lá! Vamos lá!